Olá amigos do Planeta Sonic, eu sou o Vitor Miller, atendendo ao pedido do nosso hipermembro Filemon Lima, hoje estamos trazendo um perfil duplo, Tails Doll e Metal Knuckles. Já vai deixando o seu gostei que nos ajuda demais e sem mais delongas, vamos lá! Precisamos da sua ajuda! Projeto PC Gamer do Mano Palmitão. Nos ajude no Apoia-se a conseguirmos um PC novo para o Mano Palmitão e assim poder investir ainda mais nos vídeos e na qualidade de produção do nosso canal. Afinal, o laptop do nosso amigo está inviável para trabalhar por ser mais ultrapassado que pochete embaixo do umbigo. Entre nessa corrente você também e tenha vários benefícios. O link está na descrição. O Tails Doll é um robô criado à imagem e semelhança do menino raposa Miles Tails Frower, sendo visto nos games apenas no jogo Sonic R, mas também aparecendo nos antigos quadrinhos da Art Comics e também os atuais da IDW. Na vida real, ele curiosamente não foi criado por um membro da equipe que desenvolveu o Sonic R, mas sim por Yoshitaka Miura, que nos games é acreditado como diretor de arte e também o responsável por desenvolver cenários de vários games do Azulão. Na época, Miura entrou para a Sonic Team para ser o desenhista dos cenários de Sonic Adventure. Ele pensou no Tails Doll como um dos bonecos que o Gama atira dentro da base do Dr. Eggman. No entanto, a Sonic Team gostou tanto do personagem que eles acreditaram que poderia se tornar um personagem independente. E enviaram o conceito do personagem para Traveler's Tales, que é a equipe que foi quem desenvolveu o Sonic R. E foi nesse contexto que o Tails Doll apareceu no game. Já em Sonic R, o Tails Doll foi desenvolvido pelo Dr. Eggman para impedir que o Sonic coletasse as Esmeraldas do Caos durante a corrida do World Grand Prix. No entanto, Sonic e seus amigos acabaram ganhando as disputas. Por ter aparecido uma única vez, nós temos pouquíssimas informações sobre ele. Sabe-se que o Tails Doll consegue mover em super velocidade e chega a alcançar o próprio Sonic. Ele é capaz de voar por um período mais longo que o Tails e também flutuar sobre as águas. Por ser um boneco eletrônico, ele demonstra não ter nenhum tipo de expressão, apesar de exibir uma pose de vitória quando vence uma corrida. Justamente por seu visual macabro, ele acabou rendendo várias lendas urbanas, também conhecida como Creepypasta, na internet. Já na Art Comics, o Tails Doll foi criado pelo Eggman e enviado para a cidade de Nova Mobotrópolis. O vilão ficou disfarçado como um boneco inanimado e foi pego pela Cream como um brinquedo. Só que na verdade ele estava espionando o que os Guerreiros da Liberdade estavam fazendo. Após o evento Super Genesis Wave, que deu um reboot em toda a série, o Tails Doll agiu novamente como um espião dos Guerreiros da Liberdade e deu ao Dr. Eggman as informações necessárias para corrigir o mundo durante os eventos do Shattered World Crisis. Agora na IDW, a única informação que se tem é que ele é um robô do mundo clássico do Sonic, que foi criado à imagem e semelhança do Tails. Nessa continuidade, sabemos que ele também pode gravar vídeos com seus olhos e ele segue as ordens do Heavy King. Outras curiosidades incluem o fato de que há sim um Tails atirável em Sonic Adventure, mas acabou tendo um design diferente do Tails Doll. E também no DLC do Sonic no Minecraft, o Tails Doll fez uma pequena participação. Quanto ao Metal Knuckles, ele também apareceu apenas no Sonic R e assim como o Tails Doll, ele foi criado à imagem e semelhança do Knuckles para impedir que os heróis coletassem as esmeraldas do caos durante o World Grand Prix. Na vida real, ele foi idealizado pelo Yuji Uekawa, o mesmo que foi responsável em dar os visuais definitivos para os personagens na transição da era clássica para o primeiro Sonic Adventure. O Metal Knuckles também não demonstra nenhuma personalidade, mas também faz uma pose de vitória ao vencer uma corrida. Curiosamente, o Metal Knuckles possui o mesmo motor do Metal Sonic e por isso consegue atingir altas velocidades. Ele também é capaz de planar por um tempo limitado, assim como o Knuckles. Já nas outras mídias, há um personagem muito semelhante que apareceu nos quadrinhos da Flitway, o Knuckles Metalix, que servia obedientemente ao vilão Robotnik. Até o desfecho das edições, ele nunca chegou a ser derrotado. E em determinada cena também foi mostrado que o cientista tinha um exército de Knuckles Metalix. Já na Art Comics, o Metal Knuckles é uma cópia do Echidna fazendo parte da Metal Series. Que inclui também o Metal Sonic, Metal Tails e a Mecha Selly. O Metal Knuckles ajudou também a Dark Legend, mas foi danificado durante o combate contra os heróis. Já na IDW, o Metal Knuckles é mais um robô criado à imagem e semelhança de um herói, que no caso é o Knuckles. A diferença é que ele demonstra ser altamente inteligente e faz qualquer coisa para atingir seus objetivos. Chegando a enganar o Knuckles para conseguir roubar uma Esmeralda do Caos. Nessa continuidade, ele também é controlado pelo Heavy King em determinado momento, mas ele acaba saindo do controle deste vilão e volta a obedecer fielmente apenas o Dr. Eggman. Vale dizer que no Sonic Advance, há também a participação de uma versão robótica do Echidna, o Mecha Knuckles. Que tem habilidades praticamente idênticas ao do Guardião da Esmeralda Mestre, mas também é capaz de soltar mísseis. Curiosamente, há uma especulação de que o Mecha Knuckles do Sonic Advance é uma referência ao personagem Mecha Godzilla. Considerando que a batalha se assemelha à história do longa-metragem de 1974, Godzilla vs Mecha Godzilla. E esse foi o nosso perfil do Tails Doll e do Metal Knuckles. Se gostou do vídeo, não deixe de dar o seu gostei e compartilhar com os amigos. Também vire um membro em nosso canal e tenha a oportunidade de pedir vídeos. Se você é fã do Sonic, é fã do Planeta Sonic. Um abração, galera! Até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.